Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Itajúsic Município de Lili, Itaba Município Likiçã, condição tempo e parte da der, se acontece calor hantaca, na possibilidade de danfraco, no Itaba Município Loraic, se acontece danfraco, com temperatura mínimo 23, máximo 29 graus Celsius, a nem a velocidade de 208 km por hora. Itaba Município Ermera, e a condição tempo e parte da der, se acontece danfraco, no Itaba Município Loraic, se acontece danfraco moderado, com temperatura mínima 17, máximo 26 graus Celsius, a nem a velocidade de 315 km por hora. Itaba Município Aileu, e itaba Município Ainaru, com a condição tempo e parte da der, se acontece calor hantaca, com a possibilidade danfraco. e a parte Loraic, se acontece danfraco moderado, com a temperatura mínima 17, máximo 26 graus Celsius, a nem a velocidade de 315 km por hora. Terexpetadores de Itaba Município Ainaru, e Itaba Município Manatutu, com a condição tempo e parte da der, se acontece calor hantaca, possibilidade danfraco, no Itaba Município Ainaru, e a condição tempo e parte da der, se acontece danfraco moderado, com a temperatura mínima 23, máximo 30 graus Celsius, a nem a velocidade de 318 km por hora. Itaba Município Balcau, com a condição tempo e da der, se acontece danfraco moderado, no Itaba Município Ainaru, se acontece danfraco moderado, com a temperatura mínima 23, máximo 30 graus Celsius, a nem a velocidade de 417 km por hora. Itaba Município Balcau, Itaba Município Viqueque, e a condição tempo e parte da der, se acontece danfraco moderado, no Itaba Município Ainaru, se acontece danfraco moderado, com a temperatura mínima 23, máximo 29 graus Celsius, a nem a velocidade de 5,19 km por hora. Itaba Município Loutem, a condição parte da der, se acontece danfraco forte, no Itaba Município Ainaru, se acontece danfraco moderado, com a temperatura mínima, até máximo 29 graus Celsius, a nem a velocidade de 9,26 km por hora. Itaba Município Manufari, e a condição tempo e parte da der, se acontece danfraco moderado, no Itaba Município Ainaru, se acontece danfraco moderado, com a temperatura mínima 22, ou máximo 27 graus Celsius, a nem a velocidade de 4,14 km por hora. Itaba Município Cova Lima, Itaba Município Cova Lima, e a condição tempo e parte da der, se acontece danfraco, possibilidade danfraco, no Itaba Município Cova Lima, se acontece danfraco moderado, com a temperatura mínima 22, até máximo 29 graus Celsius, a nem a velocidade, Rússia 3,15 km por hora. Itaba Município Bobonaro, a condição tempo e parte da der, se acontece danfraco, no Itaba Município Udanfraco, no Itaba Município Bobonaro, se acontece danfraco, com a temperatura mínima 24, máximo 30 graus Celsius, a nem a velocidade, Rússia 3,13 km por hora. Itaba Município Bobonaro, Itaba Iha Raioa, a condição tempo e parte da der, se acontece danfraco, na possibilidade danfraco, na condição tempo e parte da der, se acontece danfraco, possibilidade danfraco, com a temperatura mínima 23, até máximo 30 graus Celsius, a nem a velocidade, Rússia 12,25 km por hora. Itaba Município Bobonaro, a condição tempo e parte da der, se acontece danfraco, na condição tempo e parte da der, se acontece danfraco, com a temperatura mínima 23, até máximo 29 graus Celsius, a nem a velocidade, Rússia 15, 32 km por hora. telespectadores, itaba haré condição laloran, nyan, condição laloran, parte costa norte, nyan, rússia 0,4 to 1,7 metro, normal, bar moderado, condição laloran, parte costa sul, nyan, rússia 1,4 to 1,9 metro, bar moderado. Telespectadores, irenei mag previsão tempu, balorong abagnian, no iha domingo, nyan, ati informaos, bita potira, katak, dados nebe, amigetan, tamba RTTL, serviço mutu, co direção nacional, meteorologia, e zeofísica, timor-leste. E filha falo, bestudio central, kai koledili, e bom fim da semana. Aduhetan informação factuais não atuais, geta haluhan, inscreva-se e a canal RTTL, hanehan botão notificação, fo comentário, na fahe tutan, pa media social, siraceluk.